O Teatro da Rainha apresenta Pensa Logo Sangra ST e Remaining Calm de Álvaro Garcia de Zuniga O Homem que Queria Não Ser Sábio de José F. Danã E O Monólogo de Gregory Motton Em Sena, em Lisboa, no Oculto da Ajuda, dias 25 e 26 de novembro, pelas 21h30.